Vamos pra essa notícia que tá chamando a atenção na internet, o ator de Todo Mundo Odeia o Cris incendiou a web com um recado, né? Quando ele postou ali nas redes sociais dele uma foto, essa foto que você está vendo aí Eu Sou Famoso no Brasil, né? O Vicente, que fez o Greg... Cara, você nunca assistiu Todo Mundo Odeia o Cris? Puta, cara, é muito boa a série. Eu lembro quando um amigo recomendou pra mim em 2009, 2010, assim... Eu nunca tinha ouvido falar e quando eu assisti a série eu achei muito da hora, muito foda. É bem engraçado. E assim, rapidamente a história conta a história do Cris O Greg é o melhor amigo dele na escola, o único amigo branco que ele faz Conta a história ali no começo dos anos 80, 80, 85, né? Quando os Estados Unidos viviam uma fase de muito preconceito, né? E conta a história de um garoto negro tentando se adaptar a essa realidade de uma forma bem humorada, mas ao mesmo tempo dando pitadas e críticas à sociedade americana da época. Então, além de ser uma história muito engraçada, a família é muito engraçada Os personagens são muito legais, com certeza você vai... Você conhece algum bordão, vai falar alguma frase dele. A do Greg eu usei bastante, né? Sabe como é, né? E ela tá tão afim da sua, assim... A série é muito boa, gente. E aí, o que que acontece? Por que essa atitude do ator, do Vicente, chamou tanta atenção na internet? Porque o Cris, o Taylor, que faz o ator principal, já deixou claro muitas vezes que não gosta dessa interação do público brasileiro. Porque o público brasileiro, ele tá ligado. Quando ele gosta, ele gosta mesmo. Então, o que que acontece? O ator já deu algumas entrevistas falando que não gosta. Quando os atores... Quando fãs brasileiros vão lá nas fotos dele, nos vídeos dele e ficam falando da série, dos personagens. Falando as falas dos personagens. E ele deixou claro que isso irrita ele, né? Eu acho que deixou os fãs brasileiros magoados e até com uma certa razão, né? Mas já o Vicente, que faz o Greg, que também é um personagem bem engraçado e bem legal na série. Já não. Já demonstrou carinho e respeito aos fãs, né? A que faz a mãe do Cris... Putz, esqueci o nome dela, gente. Vou lembrar até o final do vídeo. Também deu algumas entrevistas falando da alegria que ela tem em saber que ela é muito amada no Brasil. Todo mundo odeia o Cris. É tipo o nosso Chaves brasileiro, sabe? Aquela série que você vê milhares de vezes. Você decora as falas. Decora os episódios. Você sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim você acha engraçado. A Rochette, sabe? A personagem de Rochette, sabe? A atriz já deu algumas entrevistas falando dessa interação do público brasileiro. Da participação do público brasileiro, né? Falando sempre da série, das frases nas fotos ali, em alguns vídeos que eles postam, né? Agora, já o ator principal... O Cris, não. Ele já deixou bem claro que não gosta. Já chegou a falar isso publicamente algumas vezes. que não gosta desse, talvez, exagero do público brasileiro, né? Que sempre que pode, fica falando da série, fala dos bordões, né? E, assim, gente, é louco isso, né? A galera... Tanta gente busca fama, reconhecimento, né? A série é muito amada no Brasil. Isso significa que é uma série que marcou muitas pessoas, né? Eu acho, cara, besteira, assim. O cara não aceita esse reconhecimento, mesmo que tenha exageros, né? E aí, por outro lado, diferente do protagonista, o Vicente fez isso, assim, e movimentou as redes sociais, né, cara? Se você for lá na rede social dele, tá lá essa foto e já tem milhares e milhares e milhares de comentários curtidas. Muita gente falando as frases do Greg, falando se ele comprou a camiseta com perigo, né? Que é outro personagem querido na série, né? É uma série, se você não viu, cara, dá uma chance. É uma série muito boa. E é aquela série que todos os personagens são legais, todos os personagens vão te fazer rir. Você vai decorar alguma fala deles, com certeza. E é uma série que é bem engraçada, difícil ver algo engraçado ultimamente, principalmente de Hollywood, né? Mas é uma série bem engraçada e ainda traz uma reflexão e uma crítica. E mostra um pouco dos Estados Unidos, ali, dos anos 80, no meado dos anos 80, ali, em relação a uma criança negra tentando ali se adequar àquela realidade. A série é bem legal e essa notícia chamou bastante atenção.